Então, basicamente, o que eu falo pra todo mundo? Se você quer ter ganhos expressivos, quer fazer de uma maneira profissional, eu acho que você tem que começar de uma maneira profissional. Ou seja, apesar de você não saber nada de bolsa, você tem que começar a se interar um pouquinho. Saber como é que é a bolsa, como ela funciona, como as pessoas se comportam, ler notícias, as empresas, começar a fazer determinados cursos, desde o nível mais básico até você ir o avançado. Eu acho que quanto mais informação você tiver, mais respaldo da parte técnica, mais respaldo da parte de notícias, eventos que vão acontecer, tem tudo pra uma pessoa que não sabe absolutamente nada ter aí sucesso na bolsa.